Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta sexta-feira à tarde. Eu queria conversar com vocês hoje sobre a incrível coincidência que ocorreu ontem aqui no canal entre o momento em que eu publiquei o vídeo de ontem falando a respeito do plano do presidente Bolsonaro em tensionar as relações institucionais no Brasil durante a pandemia de Covid-19 e uma matéria que o jornal El País publicou 13 minutos após eu ter levado nosso vídeo aqui ao ar. Na verdade, os dois conteúdos se complementam e é incrível essa coincidência que ocorreu no dia de ontem. Eu quero comentar com vocês isso já já. Antes disso, porém, eu queria pedir a você que se inscreva aqui no canal, você que está passando por aqui e ainda não está inscrito, e agradecer aqui aos quase 9 mil inscritos no nosso canal Conversa do PH. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Pois é, e ontem ocorreu uma incrível coincidência que, na verdade, a coincidência se deu tão somente pelo fato de um mesmo tema, uma mesma temática, que é o plano macabro do presidente Jair Bolsonaro para se manter no poder, ter sido abordado aqui no canal e num jornal de grande envergadura mundial como El País, no mesmo dia, praticamente na mesma hora. Eu ontem comentei aqui que o presidente Jair Bolsonaro tem assumido esse comportamento desde 2020, no início da pandemia até agora, esse comportamento de negação, de forma proposital, faz parte de um plano que ele arquitetou para tensionar as relações institucionais aqui no Brasil e justificar uma possível intervenção militar para que ele possa permanecer no poder, já que a sua reeleição em 2022 é muito pouco provável. E esse plano macabro do Bolsonaro não importa para ele se já morreram 212 mil brasileiros da pandemia de covid-19. Ele está pouco se lixando para isso. Na verdade, o que ele quer é tensionar ao máximo as relações institucionais e o clima interno no Brasil que justifique a adoção, como o próprio PGR Augusto Aras já divulgou numa nota, uma medida que possa dar poderes a mais para o presidente da república como um decreto do Estado de Defesa do Brasil. Isso o Augusto Aras já andou sugerindo isso no início da semana e eu abordei esse tópico aqui no dia de ontem. Não é possível que as pessoas não compreendam que um presidente assumir a negação de uma pandemia o tempo todo ficar incitando manifestações, defendendo a abertura do comércio, sendo contra o lockdown, defendendo a utilização de uma droga, um medicamento que não tem comprovação científica quanto a sua eficácia contra a covid-19, dificultando o acesso à vacina, à aquisição de vacina para que a população possa ser vacinada. Então, quer dizer, não é possível que isso seja feito à toa, simplesmente por incompetência, simplesmente por omissão, simplesmente por negação da ciência. É claro que isso faz parte de um plano macabro, um plano genocida do Bolsonaro, simplesmente para justificar ele permanecer no poder, nem que seja pela força da ditadura. Pois bem, aí ontem o jornal El País divulgou aqui uma matéria que eu vou colocar na descrição desse vídeo que traz numa linha mais aprofundada aquilo que eu abordei no canal. A matéria do El País foi publicada exatamente 13 minutos após o nosso vídeo ter ido ao ar aqui no canal. E a matéria, basicamente, é a seguinte. Pesquisa revela que Bolsonaro executou uma estratégia institucional de propagação do coronavírus. De acordo com a matéria, a linha de tempo mais macabra da história da saúde pública do Brasil emerge da pesquisa das normas, das leis produzidas pelo governo Bolsonaro relacionadas à pandemia. Num esforço conjunto, desde março de 2020, o Centro de Pesquisa e Estudos de Direito Sanitário da Faculdade de Saúde Pública da USP e a Conectas Direitos Humanos, uma das mais respeitadas organizações de justiça da América Latina, se dedicaram a coletar e esmiuçar as normas, as leis federais e estaduais relativas ao coronavírus, produzindo um documento chamado Boletim de Direitos na Pandemia, Mapeamento e Análise das Normas Jurídicas de Resposta à Covid-19 no Brasil. Nossa pesquisa revelou a existência de uma estratégia institucional de propagação do vírus, promovida pelo governo brasileiro, sob a liderança do presidente da República. Pois é, e esse boletim, produzido a partir da análise minuciosa de 3.049 normas produzidas pelo governo Bolsonaro apenas no ano de 2020 e relacionadas à pandemia de Covid-19, a USP e a Conectas Direitos Humanos deixam bem clara a ideia e a percepção de que o governo Bolsonaro estruturou um plano de disseminação do coronavírus pelo Brasil. Mais que isso, pôs esse plano em prática. Ora, e se a gente for relembrar, se a gente for recapitular o ano de 2020, o ano começou com o presidente chamando a doença de gripezinha, de resfriadinho, trocou o ministro da Saúde 3 vezes, disseminou de forma proposital a utilização de uma droga que não tinha eficácia contra a doença e colocou em prática uma estratégia de sair em público sem máscara, resultando em aglomeração e incentivando a população brasileira a fazer o mesmo. Ora, se o presidente está saindo, passeando em público sem a utilização de máscara, boa parte das pessoas vão se espelhar nesse exemplo. E o documento vai mais além. Acompanha aqui comigo. Há intenção, há plano e há ação sistemática nas normas do governo e nas manifestações de Bolsonaro, segundo aponta o estudo. Os resultados afastam a persistente interpretação de que haveria incompetência e negligência de parte do governo federal na gestão da pandemia. Bem, ao contrário, a sistematização de dados, ainda que incompletos, em razão da falta de espaço na publicação para tantos eventos, revela empenho e eficiência da atuação da União em prol da ampla disseminação do vírus no território nacional, declaradamente com o objetivo de retomar a atividade econômica o mais rápido possível a qualquer custo, afirma o editorial da publicação, que conclui, esperamos que essa linha de tempo ofereça uma visão de conjunto de um processo que vivemos de forma fragmentada e muitas vezes confusa. Então o boletim se encarregou ainda de organizar uma linha do tempo que mostra como essa estratégia montada pelo governo Bolsonaro e liderada pelo próprio presidente foi implementada. E essa linha do tempo basicamente contempla três momentos. Acompanha aqui comigo. A linha do tempo do documento é composta por três eixos apresentados em ordem cronológica. De março de 2020 aos primeiros 16 dias de janeiro de 2021, ocorreu a publicação de atos normativos da União, incluindo a edição de normas ou leis por autoridades e órgãos federais, bem como vetos presidenciais. Num segundo momento, foram publicados atos de obstrução às respostas dos governos estaduais e municipais à pandemia. E num terceiro momento, ocorreu uma propaganda contra a saúde pública, definida como o discurso político que mobiliza argumentos econômicos, ideológicos e morais, além de notícias falsas e informações técnicas sem comprovação científica, com o propósito de desacreditar as autoridades sanitárias, enfraquecer a adesão da população a recomendações de saúde baseadas em evidências científicas e promover o ativismo político contra as medidas de saúde pública necessárias para conter o avanço da COVID-19. O documento é bem contundente e deixa muito clara a estratégia do governo federal em editando normas ou leis facilitar a propagação da COVID-19 em nosso país, criando conflito, confronto com os governos estaduais, disseminar o coronavírus de uma maneira mais ampla, já que esses confrontos resultaram em perda de tempo na elaboração e na implementação de estratégias contra a COVID-19. E ainda adotando uma estratégia publicitária focada no presidente da república como principal garoto propaganda acerca da defesa de medicamentos sem comprovação científica, sem eficácia comprovada cientificamente contra a COVID-19 e defendendo, inclusive, a abertura da economia à volta ao normal das atividades, como bem Bolsonaro disse, que era uma gripezinha e que todo mundo ia ter que pegar. Era uma chuva onde todos iam ter que se molhar. Então vejam que é um conjunto de construções falaciosas que tendem a induzir a opinião pública a desacreditar a pandemia, a desacreditar o coronavírus. Tudo isso de forma proposital. Tudo isso orquestrado de forma proposital para materializar um plano de permanência de Bolsonaro e a sua turma de genocidas no poder. Eu vou deixar esse link com a matéria completa para que vocês leiam. É de deixar os cabelos arrepiados, tamanha a covardia, tamanha o crime que essa gente está cometendo no nosso país contra a nossa população, principalmente, mais vulnerável. Se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar. Essas informações são muito importantes para a gente desmascarar esse presidente. E agora, no final de semana, amanhã e depois, estarão ocorrendo no Brasil inteiro manifestações pró-impeachment de Jair Bolsonaro. Essas conclusões poderão servir para, no futuro, não só aprovar o impeachment do Bolsonaro, como determinar os processos que vão apurar a responsabilidade criminal do presidente Jair Bolsonaro e do seu ministro da Saúde. essa gente precisa não apenas ser impedida, como presa e responder pelos crimes que tem cometido contra o povo brasileiro. Forte abraço e até a próxima.